O like não é bumbum, então pode dar a vontade Outra coisa, o like é de graça, você não tem que pagar nada Só tem que tirar um tempinho na sua vida pra deixar o likezão E ver se ficou azul aí, hein Ó, só os humildes vão deixar o likezão Opa! Quem sabe é o senhor! Enquanto todo o pare não toca Cê gasta o seu batom de celeja Eu devo certeza Eu devo certeza Não faço certo o pare não toca Cê gasta o seu batom de celeja Meu Deus me perda Meu Deus me perda É os amigdão Já que vencei a garrafa que eu tava Eu vim aqui e fui pra ver que ele passa raiva Eu sou treino na noite Cê tava muito mais que o grave Quem sabe é o senhor! Enquanto todo o pare não toca Cê gasta o seu batom de celeja Eu devo certeza Eu devo certeza Eu devo certeza É os amigdão Eu só sei que tô trocando Cê gasta o seu batom de celeja Eu devo certeza Eu devo certeza Eu devo certeza Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas Pedro Negri